Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Técnico BFB. Hoje, chamo atenção a vocês para dicas de configuração do seu Windows 11 em pós-instalação. Tanto para aqueles que fizeram um update através do Windows Update do Windows 10 para Windows 11 ou até mesmo aqueles que passaram a enjuvazar antes do lançamento oficial da Microsoft sobre o Windows 11. Neste vídeo eu vou mostrar passo a passo completo de dicas de pós-instalação e configuração do seu sistema personal Windows 11. Mas, antes disso, eu vou apresentar a vocês mais uma ferramenta alternativa que vai ajudar vocês a entender melhor o porquê o Windows 11 não está sendo compatível no seu computador para atualização. Essa ferramenta que se chama o My Non-Win 11 para mostrar a vocês porquê e quais componentes que não estão sendo compatíveis com o seu Windows 11 antes de fazer a atualização ao seu computador. Então, não é? Bom, para começar eu vou abrir aqui o navegador Microsoft Edge, que é o meu navegador padrão oficial que eu utilizo aqui no meu computador com o Windows 11. Deixa eu desativar essa ferramenta que eu uso aqui do My Non-Win 11. Bom, vou botar aqui para só ficar em answered которые ou com o Google Cloud Cloud. Deixa euuinário aqui no meu alerte. Voicaèse aqui no meu que snowman. Ó. E... Opa! Deixa eu fazer aqui de novo, né. Deixa eu abrir de novo no Microsoft Edge. Opa! Então, é importante que você, após a atualização do Windows 11, faça as devidas configurações para listar seu sistema de acordo com a sua necessidade. Agora, agora a gente vai passar a ferramenta. Para passar a ferramenta, a gente vai usar o navegador ou o navegador de sua preferência e digitar a pesquisa Live 11. Então, você vai clicar aqui. E vou deixar o link na descrição do vídeo do YouTube, para que vocês possam baixar essa ferramenta. Estou aqui. Vou botar o YouTube. Esse aqui não. Vou botar aqui. Esse aqui é o YouTube. Esse aqui, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, para vocês poderem fazer um download, um sítio correto, tá? Agora, a ligação está sendo carregada. E, ao acessar esse sítio, você vai rolar a tela abaixo, tá? Agora, obtermos até o print das informações que vai aparecer na sua tela para mostrar a ferramenta. E, por que um dos componentes não está sendo compatível para atualizar para o Windows 11. Então, se você estiver no Windows 10 e vai mudar o Windows 11 para o Windows 10, no momento, o Windows 11 está na faixa de desenvolvimento, que é a versão final. Então, você vai sair no final do Windows 10 e vai sair no final do ano, entre outubro e novembro de 2021. Então, aqui, você vai sair no Windows 11. Então, aqui, você vai clicar para o WhatsApp mais recente do Windows 11. Então, como eu já tenho ele instalado aqui, eu vou executar a aplicação que está na web de trabalho, na verdade, na barra de tarefas. Eu vou clicar OK para execução. Ele vai ler as informações do meu computador. Então, vocês podem observar, eu tenho todas as informações aptas para atualização do Windows 11. Isso porque o modelo do meu computador é o modelo da versão 2019. Ou seja, os modelos de computadores da versão 2017 e o posterior, seja ele desktop e notebooks, estão aptos a atualizar para o Windows 11. Versões anteriores ao 2017, alguns recursos estáveis não possam ser adaptados à atualização para essa versão 2012. E, entre eles, a versão do TPM 2.0, que é obrigatório. Se uma vez, a gente não enviar apenas para o TPM 1.0, com certeza, essa ferramenta vai notificar a você que o celular do Windows 11 não pode ser atualizado do Windows 10 para o Windows 11. Então, agora pelo TPM 2.0, que não está habilitado, os computadores antigos para a versão 2017 para trás, tá? A partir de 2017 para frente, são aptos a apelizar para o Windows 11. Como vocês podem ver aqui, toda a informação do meu Android do Notebook está compatível para receber o Windows 11 devidamente estar instalado em Windows 11, como vocês podem ver. A única coisa que ainda não foi listada, os componentes listados compatíveis, é o meu processador que é compatível, mas não está sendo listado, ainda mais lista de compatíveis do seu processador, que em breve ele será incluído, mas de forma geral ele já está habilitado com os outros recursos aprovados. Então, quando o seu recurso do seu computador é antigo, não for apto, ele vai destacar na cor vermelha. Eu trouxe essa ferramenta muito útil para ver se o seu computador antigo, a base de 2016 para trás, é compatível para a atualização do Windows 11. se não, você vai precisar de fazer upgrade na sua máquina ou comprar um novo computador com um modelo mais avançado, com as configurações que sejam compatíveis com o Windows 11. Então, continuando aqui, a gente vai agora dar uma dica de configuração do Windows 11 para quem fez o update do Windows 10 ao Windows 11 e principalmente aqueles que já baixaram a índia vazada antes do lançamento oficial da versão de desenvolvimento do Windows 11 dev. Então, vou continuar aqui até para o segundo monitor, para que vocês possam ter melhor visualização das dicas. Então, vou clicar aqui no menu iniciar, vou em configurações e aqui em configurações, a gente vai ver as demais configurações que vamos aplicar neste exato momento, a começar a categoria Sistema no Vídeos. Ao clicar em Vídeos, você vai ajustar os dois monitores que você porventura tenha conectado ao seu computador. No meu caso aqui, eu estou utilizando o notebook e o monitor externo conectado ao meu notebook. Sendo que até o principal é o meu notebook e o monitor externo que é o segundo. Então, aqui você pode contornar, qual a posição dos monitores que você vai arrastar os seus aplicativos entre os dois lados dos seus computadores. Então, o meu aplicativo vai ser arrastado para o segundo monitor, será o principal. Ok? E assim, é só clicar no botão Aplicar, ele vai fazer as devidas alterações. E aqui, a gente pode selecionar o tipo de configurações dos dois monitores. A visualização vai duplicar os vídeos, estender os vídeos, mostrar apenas um monitor, ou seja, ele vai militar apenas um monitor e desativar o monitor externo. Ou mostrar apenas um segundo monitor, que na verdade é um monitor externo e desativa o monitor principal do seu notebook. Então, vamos continuar aqui. A gente pode fazer um ajuste de brilho. Você pode ajustar o brilho de acordo com a intensidade que você deseja do brilho, a luminosidade do seu computador. E aqui a gente pode ativar o modo noturno, quer dizer, luz noturna. Aqui na luz noturna, eu posso programar a luz noturna para que possa proteger minha vista contra o cansaço. Por exemplo, à noite, a luminosidade do seu computador fica mais intensa por causa da cor de fundo branca, que pode prejudicar os seus olhos causando o cansaço. Então, a gente pode habilitar a luz noturna para usar a noite de forma mais agradável e menos cansaço para o couro. Quando essa luz noturna é habilitada, o seu monitor começa a ter uma cor alterada com o tom de luz noturna. Então, aqui a gente pode programar a luz noturna que seja ativada a partir das 6h às 5h56 da tarde e desativada às 6h da manhã. Ou então, você pode definir o horário que você deseja programar a habilitar a luz noturna. No meu caso aqui, eu desejo um padrão e a luz noturna fica habilitada. Então, vamos retornando aqui. Aqui, as funções de HDR. As funções de HDR, na verdade, são as configurações de exibição de vídeos. Por enquanto, o meu computador, no modo String, não suporta o formato HDR. Então, eu não posso habilitar essa funcionalidade. Se eu ficar no monitor 1, a mesma coisa. Ele executa o String com suporte, mas não usa o HDR com suporte. Já no monitor externo do Arster, ele não executa String sem suporte e nem o HDR sem suporte. E aqui nós temos a otimização da bateria, que a gente pode definir a otimização da bateria. otimizar a duração da bateria ou otimizar a qualidade de imagem. No meu caso, eu decidi otimizar a duração da bateria para que não possa ter um consumo excessivo da bateria durante o String de vídeos. E aqui, nas configurações relacionadas à produção e reprodução do vídeo, nós temos os ajustes a fazer a hora de executar nossos vídeos. Seja entre um aplicativo desktop ou aplicativo da web. Então, aqui vocês podem habilitar, se quiser, o processo do vídeo automático, aperfeiçoando a dependência de Android e dispositivo. Também você pode salvar a agulha da banda da rede, trocando os vídeos e uma resolução mais baixa. Ao habilitar, ele vai fazer o possível para reduzir a resolução mais baixa na execução do vídeo. Eu recomendo a vocês deixar essa função desabilitada e com certeza você vai criar uma resolução máxima para a execução do seu vídeo. E a mesma coisa, na opção da bateria, eu deixei otimizado durante a bateria, o uso da bateria interna do meu notebook, quando coloquei conectado à fonte de alimentação. E aqui, eu deixo marcado não processar automaticamente o vídeo quando estiver na bateria. Ou seja, eu não quero que o processo seja executado, processado, quando o meu notebook esteja desconectado da fonte de alimentação e utilizando a bateria interna do meu notebook. E aqui, temos a segunda opção, se eu quero marcar ou não a reprodução do vídeo e exerção mais baixa, como falei anteriormente. E aqui, as configurações relacionadas ao HDR, como já falei. A exibição das formações avançadas, que é o monitor, como eu falei para você. Você vai fazer energia e bateria. Aqui na energia e bateria, você vai configurar o status de repouso, status de transcrição e modo de energia ao utilizar o seu notebook. Esse detalhe aqui, são configurações para o seu notebook e não para o seu notebook. Então, vamos lá. Eu vou configurar aqui, a única desliga da tela de inspeção, que eu deixo no padrão já pré-configurado, após a instalação do Windows 11. Eu deixo no padrão, com a energia da bateria, desliguei a minha tela após 5 minutos, que é a tela do meu monitor, tanto interno quanto do monitor externo. Quando conectado, ao desliguei a minha tela após 10 minutos, com a energia da bateria, coloque uma dispositiva em suspensão após 15 minutos programáveis. Quando conectado, coloque uma dispositiva em suspensão após 30 minutos. E o modo de energia, eu recomendo a vocês, a configurar o modo de energia sempre no equilibrado. Mas também temos as outras opções, que seriam no melhor desempenho ou melhor eficiência da energia. Eu deixo no modo equilibrado, para que o consumo da bateria, no uso do computador, seja enrique equilibrado, tanto conectado ao fuso da alimentação, quanto desconectado da sua fonte de alimentação do notebook. Essa funcionalidade não precisa ser configurada em computador desktop, apenas notebook. Em uso da bateria, nós temos as seguintes configurações, que mostram os status do nível da bateria ao utilizar o seu computador, tanto conectado quanto desconectado da fonte de alimentação. No caso aqui, ele mostra o status do uso da bateria, do tempo de uso da bateria conectado à fonte de alimentação. E como ele está desconectado à fonte de alimentação, ele mostra os status de duração do consumo através da bateria interna do seu notebook. E também aqui embaixo, ele mostra quais aplicativos consomem a bateria interna do seu notebook. A configuração do som é que você vai definir qual o padrão de som que você quer utilizar para se executar. A bateria interna do seu notebook, na bateria interna do seu notebook, na bateria de som externa, que é a sua estesa conectada ao seu notebook, ou no PC desktop. Ou então, a bateria de som em monitor externo que você possui. Eu tenho um monitor externo da AST, que tem uma placa de som integrada. Então, eu posso fazer um devido ajuste nessa placa de som externo. E aqui, por exemplo, na aplicação externa do monitor, que é a bateria, claro, a gente pode configurar se vai permitir o áudio. E vamos definir o dispositivo, se ele vai ser o padrão do áudio ou não. E aqui embaixo, eu posso formatar, testar a qualidade de saída de áudio, tá? Eu não vou prever essa opção de clicar o teste, porque ele já está devidamente configurado. E você pode ajustar o volume dessa parte de som embutida no seu monitor externo. Incluindo, ajustar o químico do canal, entre as duas caças de som externa, embutida no seu monitor externo. E aqui, nós temos o som especial, que nós podemos definir qual tipo de som especial que você utiliza no padrão do áudio externo. e o espaço da licença da aplicação que eu estou utilizando no Windows ouro. Então, eu deixo de volta aqui. Eu deixo aqui o meu falante padrão do meu notebook, tá? Na aplicação interna do meu notebook. E aqui, nas configurações do meu notebook, eu utilizo a entrada do microfone padrão, que é um microfone webcam externo. e tem um microfone embutido nele. Então, eu deixo num padrão. Então, você vai escolher qual dispositivo vai ser utilizado o microfone. Tato interno do seu notebook, ou o microfone externo da sua webcam, ou seu microfone externo, o tipo condensador. E também, a gente ajusta o controle de volume específico nele. E também, nós temos as configurações avançadas de ajustes de configuração do problema de som, caso vier a ter. Então, você pode fazer as seguidas configurações do problema de som comum de todos os dispositivos. E configurar a mensagem do controle de volume entre entrada e saída. E também a gente pode ver os aplicativos que estão utilizando os recursos do microfone, tanto interno quanto externo, conectados ao seu computador. Então, a gente vai voltar aqui em som. E aqui em mais configurações de som, ele vai adicionar um link para a internet para os outros dicas de configuração. Então, a gente volta aqui no sistema. Notificações. As notificações, você vai habilitar quais aplicativos vão ter permissão de notificar as ações da área de trabalho do seu Windows, as mensagens que, porventura, venham a receber quando você está utilizando esses aplicativos. Ao habilitar as notificações, você vai ver todos os aplicativos com permissão, com permissões de notificações, tá? Eu tenho aqui a Maria 10 habilitada para receber notificações. E você pode também configurar o foco dessas notificações, a prioridade dele. Somente prioridade. Ou seja, ele não identifica apenas os aplicativos que eu estou utilizando no momento. Por exemplo, estou usando OBS para gravar o vídeo aqui no canal. Então, quando eu receber alguma notificação de atualização dos sistemas da OBS, ele vai devidamente me notificar que eu vou tentar atualizar o Obligativo OBS. Aqui, você pode aplicar também as regras automáticas durante o uso do fogo, no fogo das notificações, ou quando a minha tela for duplicada, ou quando eu estiver jogando, ou quando eu estiver usando o aplicativo somente no modo tela inteira, ou seja, tela, ceia. Então, voltando aqui para o sistema, nós temos a energia bateria que já falamos. Agora, a gente vai falar sobre o armazenamento. Aqui, nós definimos o que vai acontecer no armazenamento dos seus dispositivos, tanto interno quanto externo. Então, a gente vai ver os aplicativos de recursos, a quantidade de armazenamento que o meu corpo utiliza, os aplicativos que estão utilizando o vídeo e os arquivos temporais acumulados durante o uso dos seus aplicativos navegadores. E no sistema de armazenamento, nós temos o sentido de armazenamento, que significa que a gente vai liberar o espaço automaticamente, quando habilitado, ou seja, deixamos que o próprio Windows libere os arquivos temporais desnecessários acumulados durante o uso do seu computador, durante o uso dos seus aplicativos, na área de trabalho do Windows ou em navegadores. Então, nesse programado, traz sentido que aqui, ao programar, nós temos opções de selecionar qual tipo de limpeza a gente vai fazer dos nossos arquivos temporais. Ao marcar essa opção de manter o Windows funcionando sem problema, impondo automaticamente os arquivos temporais do sistema do aplicativo. Isso significa que, ao selecionar essa marcação, a gente pode usar o computador tranquilamente, que o sistema vai remover os arquivos temporais do seu sistema, quando o computador está osciloso, sem uso. E, habilitando a opção de deixar a limpeza automática do conteúdo do usuário, eu recomendo que habilite o sensor de limpeza automática do conteúdo do usuário. Então, tem outras opções que você pode definir a essa configuração do armazenamento do seu SSD HD, tanto interno quanto externo. Voltando ao sistema, a gente vai aqui compartilhar a proximidade. Ao compartilhar a proximidade, significa que você pode pegar o aplicativo que está utilizando o computador e compartilhar com outros dispositivos que também utilizam o Windows 11. Então, daí você pode compartilhar os dispositivos que estão utilizando o Windows 11 para outros dispositivos com o Windows 11. E, além do mais, aplicativos que serão disponíveis também, compatíveis, que são dispositivos externos, no caso, o smartphone ou o tablet. Como vocês podem observar aqui, o compartilhamento de proximidade identificou o meu computador, tá? Habilitado como descoberta e eu posso habilitar outros dispositivos também para o compartilhamento de proximidade, pois aqui eu estou utilizando. Então, vamos lá, continuando a gravação, que eu fui interrompido. Então, vamos lá, continuando a gravação aqui. Como falei sobre o compartilhamento de proximidade, nós temos também a política de privacidade, que vai abrir um link na internet para você ver as informações sobre a política de compartilhamento por proximidade. Então, deixa eu funcionar aqui, e tornando. Com o compartilhamento de proximidade falamos. Multi-terefes. Não, multi-terefes você vai fazer os ajustes sobre a nossa designar em alguns aplicativos. aplicativos. Então aqui nós temos as 20 configurações reconfiguradas no postagem do Windows 10 e do Windows 11 com a seguinte habitação. Quando eu ajudar uma janela mostrar o que eu posso ajustar ao lado dela, ou seja, em duas janelas eu posso ajustar o posicionamento dessas janelas. Eu vou mostrar aqui para vocês como que é esse posicionamento das janelas de aplicativos abertos. Abri aqui o Windows Store, vou abrir aqui outro aplicativo, o Agressor de Store, por exemplo. Ao posicionar o mouse, o botão de janela aqui, ele vai aparecer as guias de ajuste das multi-tarefas de aplicativos. Eu vou selecionar esse aí no Microsoft Store para que fosse ficar no canto direito da tela. E agora eu vou aqui, e lá à esquerda nós temos vários aplicativos abertos, tá? Então eu vou selecionar esses dois arquivos do Windows Store para o 11 e automaticamente já vai ajuste da janela no lado esquerdo. Ou seja, o posicionamento dos aplicativos no lado esquerdo e direto vão se ajustando de acordo com a alteração da tela do monitor. Então é isso que significa o ajuste de uma janela, mostrar o ajuste ao lado ao lado dela. Então essas configurações, o Windows 11 já pré-define automaticamente. E você pode ser para desmarcar o modo agora, se quiser. Mas eu recomendo vocês a deixar habilitado. Se vocês podem dar um pouco de água aqui. Para lançar um pouquinho a voz. E aqui nas configurações da área de trabalho, nós temos os seguintes ajustes. Na barra de tarefas, mostrar todas as janelas abertas somente na área de trabalho que estou usando ou em todas as áreas de trabalho. Isso significa que você pode ajustar a sua barra de tarefas em todas as janelas ou em apenas em uma janela. Como eu tenho dois monitores conectados, conectados, secundizados ou possa habilitar a barra de tarefas para que sejam visualizadas no monitor externo ou não. Ou apenas a barra de tarefas do monitor principal no notebook. A gente pode configurar a opção do Alt Tab, que é contornar entre as guias dos aplicativos abertos. Então, eu vou fazer aqui o Alt Tab. Ele cortou para o aplicativo que eu estou utilizando. Se eu fizer Alt Tab de novo, eu volto para o principal do aplicativo que eu estou utilizando atualmente. Que é essa aqui, como vocês podem ver, as configurações Windows. Então, aqui você vai ajustar o Alt Tab de acordo com a sua necessidade. E aqui nós temos, já na abaixo de títulos termidos, significa que ao tremer a base de configuração daqui, ele pode minimizar. só que a gente pode habilitar aqui para fazer isso no segundo aplicativo. Eu volto aqui o Windows Explorer. Então, eu vou secundir aqui o Windows Explorer, para que ele não baixe. Você vai ajustar aqui. O segundo aplicativo que estava ali atrás, aberto atualmente, que é confirmações, foi minimizado. Se eu clicar aqui de novo, na janela do Windows Explorer, o aplicativo atualmente minimizado, restaurou na sua área de trabalho. Então, isso é o que significa a opção de janela da base de títulos termida. Quando você treme a sua barra de aplicativos aberta atualmente, a segunda aplicação aberta é minimizada. Ou seja, aquela aplicação que você não está usando atualmente é minimizada. Enquanto a principal é que você também estoura-se a janela da aplicação principal. Vamos voltar aqui do sistema. Ativação. Então, é o caso de você verificar como está a sua licença digital. Ativada na sua conta da Microsoft ou agregada ao seu sistema do notebook do Android. Então, aqui vocês podem ver, clicar e ver como está a sua licença digital. A solução de problemas é onde você vai aplicar as seguintes funcionalidades e opções. você vai perguntar as recomendações do que fazer quando um aplicativo vai me avisar no caso das atualizações dos sistemas que você quer que o sistema do sistema personal faça quando receber essa mensagem de atualizações. executar automaticamente sem me avisar, executar automaticamente depois de identificar-me, ou perguntar antes de executar. A solução do problema, eu vou deixar executar automaticamente sem me avisar. Então, eu deixo que o Minus Ones corrija um determinado problema sem me avisar automaticamente. e aqui nós podemos ver o histórico das soluções dos problemas recomendáveis no dispositivo. Quero ouvir o problema, ele vai notificar aí, como o computador não executou nenhum tipo de problema, ele não vai aparecer. só na hora que eu solicitar a correção. Recuperação. Recuperação é você ter as seguintes opções. No caso do Windows, você pode instalar o PC, fazendo uma instalação limpa do Minus. Agora caso tiver problema, você pode clicar na opção de instalar o PC, ou caso no Google Bank, você tem a versão da cópia do Windows 10 analisada no seu computador, após o upgrade ao Windows 10 ProDev, você pode instalar a versão anterior. Caso você tenha gostado do Windows e apagado a versão anterior do Windows 10, ele não está disponível para regraçar a versão anterior, que é uma coisa que contém aqui não estabilidade, porque não tem uma cópia do Windows 10 com o Windows 10, porventura tivesse problema algum com o Windows 11. Como não temos problema com o Windows 11, vou apagado a versão anterior para manter apenas o Windows 11, uma cópia do Windows 11 com o meu computador. E a visualização avançada significa que você vai reiniciar os seus dispositivos através do pen grave de boot do Windows 11 ou um disco de armazenamento de boot em CD ou DVD. Hoje raramente nós vemos computadores sendo vendidos com a unidade CD, DVD, no caso de notebooks. Então a gente tem que criar o pen grave de boot do Windows 11 através do pen grave. Então, nesse caso, se eu precisar, eu clicar na opção de inicialização avançada para que inicie o sistema através do pen grave de boot, eu tenho que conectar no pen grave de boot do Windows 11 com o notebook e fazer essa inicialização de restaurar o sistema através do pen grave. do computador. Apresentando esse computador significa que vamos poder conectar o nosso computador externo, nosso monitor externo ao nosso notebook, que é o meu caso. Então a gente pode apresentar esse computador, adicionar os componentes sem fio a ele. No caso do monitor externo, sem fio ou monitor externo conectado ao computador através de VGA ou HDMI. Vamos continuar aqui. Área de trabalho remota. A área de trabalho remota significa que podemos habilitar um suporte técnico remoto para a nossa área de trabalho. Ou seja, se você tem um impulso da área de trabalho remoto, de entrada do seu smartphone, você pode acessar através da área remota nesse dispositivo e seu computador também configurado com acesso à área remota do trabalho. Então essa é a configuração opcional caso você queira habilitar a área de trabalho remota. A área de transferência. A área de transferência é na verdade, tudo que você fizer no seu computador, você está copiando uma coisa com outra, transferindo para um lado do outro, você está copiando a transferência, desculpa, para a sua área de trabalho, para ser armazenada em outros aplicativos. Então aqui você vai definir o que você vai querer que aconteça na transferência da área de trabalho entre aplicativos. e sobre e como a gente pode ver as evites configurações na máquina do seu computador. o tipo de computador, o nome dos dispositivos, processador, o distante manual não usadas, o tipo de sistema, se aqui está com 64 bits ou não, ou a versão do seu Windows 8 instalado, que é um prêmio profissional, inter-base, start, etc. Então vamos continuar a ver aqui do Bluetooth e dispositivo. O Bluetooth e dispositivos são os dispositivos externos que você conecta ao seu computador. Seja ele no dispositivo Wi-Fi quanto no dispositivo wireless conectado ao seu dispositivo. Inclusive dispositivos Bluetooth também conectados. No meu caso aqui, no dispositivo de mouse, no sensação de vidro de ato, ele está configurado como Bluetooth. Eu posso configurar esse mesmo dispositivo para ter a produção wireless, que ele vem também com um receptor wireless para conectar ao computador. No Bluetooth, a gente habilita o computador para que possa ser reconhecido e identificado para outros dispositivos externos para outros dispositivos externos sincronizados com ele. Por exemplo, smartphone sincronizado com PC. Então aqui você vai definir as configurações dos seus dispositivos, para poder configurar a impressão do Skype, tá? Vai decidir qual as pessoas que estão configuradas no seu computador com Windows Ones, tá? E vai definir a preferência. E vai definir a preferência. Deixar com Windows. Deixar minha impressão padrão. Deixar minha impressão padrão. Deixar minha impressão padrão. Deixar minha impressão sim. Bom, voltamos aqui em configurações. Nosso telefone, onde você vai ciclonizar o seu dispositivo mobile, ou Android ou iOS, da Apple, do smartphone ao seu computador. Você vai poder configurar a câmera, no caso da escola, que estão externas ou interna. Você vai poder configurar o mouse, tá? Mas se configurar o mouse, você vai definir a velocidade do apontador do mouse, girar a roda e a tecer. Você vai poder configurar a câmera disponível em que, no caso da câmera do mouse, para ser inserido, é a simpção monitorfó, monitoras, toque, Ordeiro ou a câmera, tá? Ou seja, tela sensível. O monitor com tela sensível. Você vai poder configurar o Toastpad, do seu notebook, tá? Que é um computador desktop que não tem. Apenas o Toastpad, o seu notebook, tá? Reprodução automática. Reprodução automática, caso você tenha um computador com a unidade LCD, DVD, ele vai executar essas unidades ao inserir o CD, DVD, ou então, através da execução de aplicativos de mídia, aplicativo de música ou vídeo, ele faz executar automaticamente a abertura desses aplicativos. e as conexões USB. As conexões USB, o Windows vai notificar os dispositivos USB conectados ao meu computador, ou seja, através do receptor ou wireless. Bom, agora a gente vai aqui em rede e internet. A rede e internet, a gente pode configurar os tipos de conexões, a rede e a internet. Seja a rede cableada quanto a rede Wi-Fi. Então, nessas categorias, a gente vai selecionar os tipos de configurações de rede. Normalmente, a gente configura para o padrão, a rede cableada e a rede Wi-Fi. E outras redes são opcionais para configurar. Personalização. Aqui na personalização, o que a maioria gosta de fazer é personalizar as configurações da área de trabalho de acordo com o seu gosto, com a sua necessidade. como por exemplo, a aplicação de temas para a área de trabalho do Windows 11. Nós temos aqui, 6 temas disponíveis, criados por aqui, para a Microsoft Windows 11. Se eu selecionar um tema, por exemplo, movimento que captura igual de imagens, ao selecionar ele, o Windows 11 faz a aplicação do temas que eu selecionei. Ele vai, definitivamente, fazer as modificações e aplicar. Essas configurações da aplicação dependem do tipo de hardware do seu computador. Portanto, pode demorar um pouco a fazer essa alteração. Ou então, você pode selecionar a tela de fundo manualmente, selecionando a cor que você queira deseja, o tipo de papel de parede que você queira, e programar as imagens. E aqui nós temos, embalará a ordem da imagem. Se eu habilitar, ele vai misturar e embalará a ordem das imagens aleatórias. Permitir as ilusões de apresentação realizadas, mesmo se eu estiver usando a energia da bateria, é opcional. Você pode usar a força do monitor para ser conectado nele, ou não utilizar as apresentações. E nós temos também, a escolher um ajuste das ilusões de imagens, da tela. Meu caso aqui, está assistido em pre-c, ou seja, que encorre toda a tela do meu monitor. Então, você pode ter outras opções, como ampliar, lado a lado, centralizar ou estender. No meu caso, ele fica com pre-c. Se eu fizer alteração aqui, por exemplo, centralizar ou estender, ele vai estender essa imagem para todos os monitores. mas no meu caso aqui, ele estendeu e aumentou, mas de forma de desagradar. Então, eu vou desagradar aqui uma embalar da hora, as imagens, e vou aqui, voltar para o ajuste de pre-c. no PC, como vocês podem ver, ele vai voltar o ajuste normal que estava antes. Então aqui, se eu clicar em ajustar, por exemplo, e ele vai ajustar de acordo com a resolução do seu monitor. Mas eu prefiro que fica no formato PC. Ou seja, encobrir toda a tela. Então, vai aparecer e vai aparecer toda a tela. Hã? É que nós também podemos disponer as configurações relacionadas de temas e contrastes. Nós temos os seguintes temas, as temas exatas, de acordo com as pessoas que têm necessidades especiais, problemas de visão. Hã? Se eu clicar aqui, trânsito de contrastes, céu noturno, céu noturno, ele vai fazer as evitas notificações, ele vai modificar ao clicar e aplicar, ele faz as notificações e vai fazer o ajuste e vai mudar você a guarda. Então, a gente aguarda os ajustes que o sistema fará o tema de céu noturno. e como vocês podem observar, veja as devidas notificações para céu noturno. Se eu mudar também para enaltecer, ele vai fazer a mesma coisa. E vou clicar aqui novamente, no enaltecer, então aqui, está notificado como tema, de acordo com o que é, tá? o que é, então eu vou aqui, desabilitar. Não, vou clicar para nenhum, para voltar para o padrão, como estava antes. para abordar, restaurar as configurações anteriores, o tema como estava antes. e vamos. Beleza, voltou. Então, vamos retornar aqui. a configuração de acessibilidade. A configuração de acessibilidade. Só vou voltar aqui, a configuração novamente. para personalização, que dizia que estava aqui. Pronto. Então, a gente vai definir aqui as cores, que é o próximo. Então, a gente vai definir aqui as cores, Então, a gente vai definir as cores que você quer, de forma manual, ou de forma automática. E, você pode habilitar o gênero, efeitos de transparência, do tema, e da barra, de tarefas, ou definir o seu modo, do sistema, escuro, claro, ou personalizado. Eu deixo no escuro. Em caso das aplicações. Algumas aplicações, no Windows, nativamente, algumas não estão no modo DERC, mas outros, apresenta o modo DERC. Mostrar a cor de destaque, na parte de tarefas inicial, seria opcional, ao habilitar, ele muda a cor da sua barra de tarefas. Eu deixo em habilitar, ao deixar a cor, menos pouco, menos transparente. em configurações. deixa eu ver aqui. Mostrar a cor de destaque, na parte de títulos, e já borda as anelas. Eu deixo em habilitar, uma versão que tem uma cor, e borda, habilitar, no contorno, das anelas, no meu aplicativo. termo contrato, já falei. Então, a gente volta aqui, em configurações. Então, eu vou um pouco aqui, para a gente instalar de novo. Deixa eu voltar aqui em personalização. Beleza. Deixa eu voltar aqui em cores. Eu quero desativar aqui a funcionalidade. Vou colocar a cor. Que é a cor padrão, na baixa de tarefas, que é dec. Contraste, a gente já falou, o tamanho de contraste. Então, a gente volta aqui na personalização. a publicação. A publicação fechou. Agora, de novo. Deixa eu ver aqui. Aí, configurações. Abrir configurações, vamos aqui, personalização, coisas, já falamos, e aqui nós temos o temas, tá? Aqui nós temos seis temas padrões, nosso tema atual, a gente pode ver as confirmações da apresentação de quatro imagens, a cor do tema está em vermelho, o contor de botas que está em vermelho, a janela também está marrom, o tipo de som, o cursor do som que é pré-definido, ou então a gente pode procurar outros temas, ao que quer ir procurar outros temas, ele vai abrir a loja de aplicativos da Microsoft Store, e vai mostrar a vocês, novos temas executados no seu sistema operacional Windows 11. Note que os temas que você lembra, que é aqui na loja da Microsoft, são temas conhecidos e disponíveis no Windows 10, também está disponível no Windows 11. Então, ao selecionar um desses temas, por exemplo, o tema dos golfinhos, por exemplo, vou selecionar aqui que é gratuito, e vai mostrar a categoria do tema do golfinho, a gente pode ver aqui outras imagens dos golfinhos, a gente pode ver aqui, a pontuação dessa imagem, então a gente só clica no botão gratuito, e a gente vai abaixar o sistema dos golfinhos, que automaticamente será aplicado na sua área de trabalho, ele verifica o status, está iniciando o download, então a gente aguarda, baixar e aplicar. ele mostra um tamanho que é 65K, que na verdade é 8M, total geral da aplicação, e agora é só clicar no botão iniciar, para aplicar um novo tema. O sistema, ele volta na área de personalização, e assim aplicou o nosso termo de golfinho, e a gente pode selecionar o tema golfinho, e o sistema de Windows 11, vai definitivamente aplicar o tema golfinho. como vocês podem observar aqui, aplicou o tema golfinho, e vai aplicar outros temas, que eles vão guardar, fechando os aplicativos, e aí está a modificação, deixa eu contornar aqui a tela, para o monitor principal, para vocês verem, a imagem modificada, o tema golfinho, tá? então vamos contornar aqui de novo a tela, e prosseguimos com a nossa apresentação, tá? então eu vou voltar ao tema que eu estava antes, que é o tema padrão do Windows, na pré-definição da configuração do tema que eu mais gosto, então ele já retornou ao tema que estava antes, e aquele tema que eu apliquei, eu posso excluir sem problema, se eu selecionar o tema que está aqui, então eles voltam aqui na personalização, tá? e aqui, eles podem excluir o tema do golfinho, vou clicar nele, clicar em excluir, ele vai excluir esse tema que não me interessa mais. Vamos para a tela de bloqueio, na tela de bloqueio a gente vai definir o que será personalizado nessa tela de bloqueio, destaque do Windows, ou mais se você tem salva no computador, ou destaque da apresentação em ISAT, no padrão eu deixo destaque no Windows, que ele vai notificando o bloqueio interno, acaba despertando o nosso computador, ou ligando o nosso computador. e também eu deixo mostrar a imagem da tela do fundo do bloqueio, da tela de entrada, eu digo sim e deixo habilitá-lo. E, vamos definir o tempo limite da tela de bloqueio. Aqui no tempo limite da tela de bloqueio, nós temos as opções de configuração no modo despertar ou hibernar. Isso aqui da frente da bateria e energia. E a proteção de tela, vai selecionar o link para mais proteção de quedas, que vai ser que a tela vai ter as informações. Teclado virtual, nós podemos habilitar ou não o teclado virtual, de acordo com temas de sua preferência. Aqui nós temos vários temas, que você pode personalizar ao abrir o teclado virtual. Então, deixe o meu tema aqui, padrão pop-color, você pode selecionar outro se quiser, por exemplo, escuro, aí ele vai abrir o teclado virtual, quando você tiver necessidade de usar o teclado virtual. Vamos retornar aqui, personalização. Iniciar, a gente vai definir as configurações de iniciar, movendo-as agora, todos os aplicativos adicionados, excelentemente, mostrar os aplicativos mais utilizados, no caso de que está desabilitado, a gente pode habilitar. Mostrar em índices abertos, excelentemente, em iniciar, em atalhos, ou em explorador de arquivos, eu deixo habilitado, padrão. E também a gente vai definir as pastas a serem exibidas no menu iniciar. Nesse caso, é menu iniciar, ao clicar aqui no menu iniciar, as pastas de atalhos vão ser exibidas na parte inferior do menu iniciar, ao lado do seu usuário quantitado ao sistema. então, está aqui, as pastas e atalhos de acesso rápido ao menu inicial. Então, você vai habilitar o que você quer que seja exibido no menu inicial, para acesso direto. Fontes, aqui em fontes, você vai escolher quais fontes que você quer aplicar no seu sistema operacional. Então, você vai escolher as demais fontes que você quer como padrão a ser exibido no seu sistema operacional. até mesmo, pode adicionar as fontes, caso queira. E o uso dos dispositivos é, na verdade, os dispositivos que a gente pode habilitar no Windows 11. Por exemplo, habilitar recursos de jogos, família, criatividades, escola, entendimentos, negócios, negócios, que é a situação de trabalho, e recursos de privacidade, onde você vai obter outras informações sobre privacidade. Bom, agora, nós vamos na categoria Aplicativos. Na categoria Aplicativos, a gente tem as seguintes opções. Aplicativos e Recursos. No Aplicativos e Recursos, a gente vai ver os aplicativos nativos instalados, Aplicativos e Recursos utilizados no Windows 11 e a quantidade de recursos que cada aplicativo utiliza no Windows 11. Aplicativos padrão, que são aplicativos que você define como padrão a ser utilizado no Windows. Ou seja, qualquer documento, por exemplo, que você, por exemplo, vai abrir um documento no Word, ou seja, o arquivo que você vai abrir na seleção DocSync, ele vai abrir um aplicativo que você preconfigurou, para abrir no Word do Microsoft 365. Então, essa é a definição de aplicativos padrão. Você escolhe o aplicativo padrão a ser executado no Windows 11. Onde? O mapa ao final é um mapa que você pode ver só online e ver ao final no seu computador. Essa questão é opcional. Recursos opcionais. Recursos opcionais. Recursos opcionais são recursos que você vai adicionar ao seu sistema operacional. Caso de recursos históricos opcionais, assistência rápida da Microsoft, bloco de notas e etc. Outros recursos opcionais que você pode adicionar ao seu computador ou, porventura, venha um pre-configurado no Windows 11, como recursos opcionais, adicionais ou não. Aplicativos para sites. 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 A internet específica. Por exemplo. No Amazon Prime Vídeo. Eu posso abrir o aplicativo de programação do Prime Vídeo. Através do meu navegador da internet preferido. seja em Microsoft Edge, Chrome ou outros navegadores que, porventura, você vem a utilizar, além do que está sendo utilizado por mim, como o Microsoft Edge e o Chrome. Reprodução de vídeo. A gente vai definir quais aplicativos e configurações de reprodução de vídeos que nós faremos. Essa parte eu já falei anteriormente. Na redução de três vídeos. Em inicialização. Em inicialização, a gente vai definir quais os aplicativos que vão ser carregados junto com o sistema personal Windows 11. Então, você pode habilitar ou desabilitar aplicativos para serem carregados ou não junto com o Windows. Por exemplo. Se eu quiser que a funcionalidade da internet gráficos seja carregada com o Windows, eu habilito essa funcionalidade. Então, você vai definir o que você quer que seja carregado junto com o Windows. E agora, a gente vai para a categoria Contas. Na categoria Contas, são as definições de configurações que um conto é o padrão do administrador do sistema personal. onde você vai encontrar tudo informações, e-mail, opções de entradas, família e outros usuários. Ou seja, o usuário é quando você adiciona um novo usuário ao seu computador. Mas é um usuário com os recursos limitados. O administrador, ele tem recursos mais completos e almoçados. A questão do trabalho ou escola é adicionar uma conta do seu trabalho ou à escola. Hora em idioma, onde você vai definir as configurações da sua data e hora, de idioma e região padrão, de acordo com o país onde você está morando. Vai configurar a digitação do seu teclado, para definir as configurações do teclado, e a fala, que é algum modo de voz. Jogos. São as configurações de jogos através de aplicativos, Xbox, Garibar, aplicativos de captura e um modo de jogo a ser executado. Ou seja, o modo de jogos é a otimização dos jogos durante a execução dos jogos. A acessibilidade, como já falei anteriormente, são recursos especiais para as pessoas especiais. Então, problema de visão, audição. Privacidade e segurança são as configurações que você vai definir a privacidade e a segurança do seu sistema personal Windows On. Então, você vai explorar todas as configurações que você quer permitir no Windows Onze. E por fim, nós temos o Windows Update. O Windows Update é onde você vai verificar se tem atualizações disponíveis do Windows Onze, de forma automática e manualmente. Eu vou executar aqui a verificação de atualizações para ver se eu tenho novas atualizações a fazer do meu Windows Onze. Então, a gente aguarda se temos essa verificação da atualização do sistema personal para recursos mais recentes que seja extrema. Como vocês podem ver, tem duas atualizações a fazer da atualização cumulativa para o NET Flamengo, que é da versão 3.5, 4.11, para o Windows Onze, para a arquitetura de 64 bits e a referência dessa atualização que é o KB 543.16. Então, a segunda atualização que é a atualização cumulativa do Windows Onze, referência do KB 542.512. Então, a gente aguarda ele baixar essa atualização e aplicar a atualização. Então, a gente aguarda ele baixar essa 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 atualização. E vai estar a primeira atualização da Baixada, que é a atualização cumulativa do PAS, Netforma e AORC, na versão 5.3, 4.8, para Windows 12, arquitetura de 64 bits e a referência, que é o KB 543.16. Então, a gente aguarda essa atualização de instalação ser finalizada. E, ao mesmo tempo, ele já vai baixando a segunda atualização, que é a atualização cumulativa do PAS do Windows 11. Então, eu vou deixar ele fazendo essa atualização e, assim, a gente encerra as nossas dicas de configurações do Windows 11. Vale lembrar que, no link da descrição desse vídeo, eu vou deixar outra ferramenta alternativa para vocês verificarem se o seu computador está compatível para a SCP Windows 11, outra empresa do Windows 11, seja na versão dev, desenvolvimento, ou a versão final, que vai sair no final deste ano, entre outubro e novembro de 2011. A ferramenta chamada Why No Windows 11, que te ajuda a verificar tudo por que o seu computador não está sendo compatível com o Windows 11. Então, o canal está ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso curtiu, curta, comentem, compartilhem, façam a inscrição ao canal Técnico do USB, ativem o sininho das notificações para receber novos conteúdos aqui no canal sobre Android, Linux e Windows 11. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!